Olá, meu nome é José Cláudio Oliveira e estou aqui para apresentar o nosso trabalho que consiste na avaliação das características de permeabilidade ao vapor de água e solubilidade de filmes elaborados a partir da nanocelulose da casca do cacau e eucalipto. A justificativa do nosso projeto se dá pelo reaproveitamento de resíduos, fontes alternativas de biomassa para produção de nanocelulose e o desenvolvimento de materiais biodegradáveis. O objetivo foi avaliar os efeitos da nanocelulose da casca do amêndoa do cacau obtidos por desfibrilização mecânica em mistura com NFCs branqueados de eucalipto na elaboração de filmes nanocelulógicos pela técnica de evaboração de solventes. Os filmes elaborados foram investigados em termos de permeabilidade ao vapor de água e solubilidade em água. A primeira etapa da nossa metodologia consiste na preparação das nanofibrilas. Selecionam-se a matéria-prima, no caso, o faro da casca da amêndoa do cacau e a polpa kraft e eucalipto. Ambas são hidratadas com água destilada na concentração de 4% e 2% respectivamente e separadamente são misturadas em politron a 800 RPM durante uma hora. São processadas então em distribuidor mecânico a 1500 RPM com abertura entre os discos de 0,01 mm e isso ocorre 30 vezes e são armazenadas a 4 graus Celsius. Para o preparo dos cirúrgicos de celulose, fizemos em diferentes composições mistura de nanocelulose de eucalipto e nanocelulose da casca de cacau, como mostra que a tabela 1, a amostra A, B e C, 100%, 100%, 80%, 20%, 65%, 35%. Eles são misturados em mix a 28 graus Celsius por 10 minutos, moldados em placa de acrílico de 15 cm de diâmetro, secas em estufas a 30 graus durante 36 horas e armazenados em saco de polietileno. Para determinar a permeabilidade ao vapor de água, o filme é cortado com 5,25 mm de raio, aplicado entre a tampa e o vidro álvar, contendo 3 quarts do seu volume de cloreto de cálcio seco em estufa por 24 horas a 150 graus, isso previamente. Então, são acomodados em 10 secadores herméticos a 28 graus Celsius, contendo 800 mm de água no seu interior. São pesados a cada 24 horas durante os 10 dias, e então é determinada a taxa de transmissão do vapor de água a partir da inclinação do grafo de variação de peso do frasco versus tempo. Para sua mobilidade em água, os filmes são cortados com 5 cm², secos em estufas de secagem com circulação costada de ar em 105 graus por 4 horas. Os filmes, então, são pesados e imersos em recipientes, contendo 30 mm de água decilada sobre a agitação constante a 50 RPM durante 24 horas a 23 graus Celsius. Os filmes foram secos novamente a 105 graus por 4 horas e pesados. O resultado de solubilidade dos filmes foram calculados com base na massa inicial e na quantidade de massa final após a agitação em água. Resultado de discussão. Análise de permeabilidade em água. Aqui na tabela 2, temos o valor de permeabilidade ao vapor de água em cada amostra, amostra ABC, e notamos que elas são estaticamente desiguais. E isso indica que o coeficiente de difusão estabelecida pelas fibras do eucalipo não foi modificado a incorporação das nanocelulose da casca de cacau. O valor de permeabilidade é influenciado pela fonte, tamanho e grau de cristalinidade. No nosso caso, as fibras da nanocelulose de eucalipo são provenientes de resíduos branqueados, com baixa concentração de lignina e hemicelulose, apresentando um elevado nível de cristalinidade, que influencia na formação de uma estrutura densa e caráter hidrofóbico, limitando o caminho de difusão das moléculas de água. Se comparado aos autores, o nosso resultado foi bem satisfatório. Ele é semelhante a esse quando convertemos para as melhores unidades e é um pouco superior ao do Guimarães. A figura 1 mostra a solubilidade de água nos filmes A, B e C. Como pode ser observado, o percentual de perda do filme A foi de 2%. Essa baixa solubilização é explicada pela estrutura densa e o caráter hidrofóbico já citado. Com a incorporação das nanocelulose de casca de cacau, foi observado um aumento significativo da solubilidade. Esse comportamento é explicado devido aos componentes da casca do cacau, que incorporadas ao filme formam fracas ligações de hidrogênio entre as fibras celulógicas que são facilmente desrumpidas durante a agitação em água. Logo, concluímos que as nanocelulose da casca de cacau não influenciam nas propriedades de permeabilidade ao vapor de água estabelecido pelas nanocelulose de ocaleio, sendo os filmes A, B e C estatisticamente iguais. Por outro lado, a característica de solubilidade em água do filme A sofreu grandes mudanças com a incorporação dessas nanocelulose da casca de cacau. Neste caso, os filmes B e C foram mais suscetíveis à desconstrução estrutural em contato direto com a água. Logo, o filme A apresenta o perfil hidrofóbico, que pode ser alterado com as nanocelulose da casca de cacau. Aqui fica nosso agradecimento a CAPES, a CNPq, a FAPESB, a UESB e a UESC. E por fim, nossas referências.